... que é uma convenção inclusive da coordenação que atendeu a minha solicitação e passou à disposição para amanhã de hoje, estava prevista para ontem. Esse trabalho eu vou apresentar, mas na realidade é um trabalho coletivo da equipe do Trocagem da UPSC, 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 da UPSC. Da Maiana, Rosa e Silva, está de quietinho, não se trabalha muito. Então, matriz curricular em termos de convergência, os casos de política do estadosunismo que o Paulo Ana expõe e muitos no Brasil. Por que fazer essa reflexão? Nós fizemos pesquisas anteriores, os pontos de partida. Nas pesquisas anteriores nós já fizemos a análise dos currículos e das emendas dos três principais cursos da região metropolitana de Foramão. Já apresentamos os encontros anteriores da rede ProCard, no seminário do ano passado, ou em congresso como da Intercom ou da SDPJ. E a minha preocupação agora foi no sentido de, de algum modo, estabelecer uma relação entre as matrizes de um dos nossos cursos, e no caso o curso da URSS, que é um curso reconhecido e paradigmático como um curso voltado para o jornalismo, e como algumas outras experiências também paradigmáticas em nível internacional, para verificarmos em que medida essas experiências estão trabalhando a convergência. Quais são as matrizes que orientam a formação desses profissionais do jornalismo. Até para que nós tenhamos, ontem a gente teve uma discussão muito boa aqui, e em vários momentos nós percebemos que nós não estamos mal na foto. Ou seja, se compararmos em nível internacional, nós temos muitos problemas, mas temos muito do que nos orgulhar. E verificaremos, no caso aqui, como também temos problemas, mas também tem questões interessantes na formação do jornalismo brasileiro, se comparado com os casos de associação das duas experiências. Dados importantes para contextualizar os cursos. Então, o caso de Colúmbia. A universidade foi fundada em 1754. Esse é um curso de pós-graduação. O curso de Colúmbia é nível de pós-graduação, de um ano, com ênfase na formação profissional. Ou seja, é um curso que tem... Nem sempre foi assim. A ideia original do Pulitzer não era essa. A ideia do Pulitzer era um curso com ênfase nas humanidades. E um curso de quatro anos. Essa ideia funcionou entre 1912 e 1919. Depois, o que está em vigência ainda hoje, é o modelo de um curso de um ano e de um curso de pós-graduação. Que normalmente atende a profissionais das mais diversas áreas, que durante um ano só aprendem técnicas jornalísticas. O objetivo é mais ou menos como um mestrado da Science University em Londres. Que não é um mestrado profissional para... Mas, na realidade, é um mestrado profissional para graduar. Funciona como se fosse uma graduação curtinha. A criação, em 2005, teve uma reforma em Colônia. E se fez uma reforma curricular e a criação de um novo curso. Não se acabou com esse curso tradicional. Mas se percebeu que esse curso tinha uma série de limitações. E se criou um novo curso, de dois anos, voltado para a formação de humanidades. No sentido de tentar resgatar, em parte, o espírito do curso. Não é totalmente porque a proposta original era de quatro anos. Mas esses dois cursos, eles hoje convivem. Sendo que o tradicional é muito mais procurado. Em torno de 200 vagas por ano. Esse outro alternativo começou com 20 e hoje está por volta de 60 inscrições. Pompilfabra é uma universidade bem mais recente. Pompilfabra é uma universidade que fica em Barcelona. É uma universidade criada pela Generalitat da Cataluña, o governo autônomo da Cataluña. E é uma universidade que nasceu com o objetivo de formar a elite catalana. É por isso, inclusive, que nessa universidade, embora a Espanha seja um estado plurio-linguístico, nessa universidade a orientação é contratar quem fala catalão, como no País do Passo. Um professor que não fala catalão dificilmente vai ser aprovado nessa universidade. Ela tem o objetivo de... É binímpio, claro, porque está dentro da Espanha. Mas o fato é que se não falar catalão e não ministrar aulas em catalão, dificilmente vai ser aprovado, como no caso do País do Passo. A universidade é de 1990, o curso de jornalismo foi criado em 92, a duração é de quatro anos, e a partir de 2003, esse é um dado importante que depois tem desenvolvimento para a gente comparar. seguindo o sistema de transferência de créditos europeu, o curso tem 1.500 horas-aula ano. Como são quatro anos, são 6.000 horas de cargo horário. E tem um aspecto interessante. De algum modo, ele replica o nosso antigo básico aqui, mas com uma diferença, porque ele forma em quatro horas. Então, quem entra no curso não só pode se formar jornalista, pode também se formar em Direito, pode se formar em Ciências Econômicas, em Ciências Políticas ou em Imunidades. O aluno, se quiser, pode ter dupla titulação. Ele faz os dois primeiros anos em qualquer uma dessas áreas, tem um currículo específico. Se ele fizer os outros dois, ele pode depois ter dupla titulação. Sai formado em Direito e formado em Jornalismo. É, isso era de alguma maneira como funcionava em certa medida, no caso do nosso básico, com as outras habilitações. Muita gente se formava em Jornalismo e PP, em Jornalismo e MP, em Jornalismo e Rádio e TV, mas aqui o interessante é que, isso também tem a ver com o caso da Espanha e da Europa, nós no Brasil já temos um acúmulo e a comunicação é uma área. Lá ainda não existe a área da comunicação. Então, eles estão dentro da área das Ciências Sociais. Nem existe Ciências Sociais aplicadas. É Ciências Sociais e Humanidades. Mas isso é um acúmulo da situação que ainda não existe como reconhecido pelas agências de fomento e pelo Ministério da Educação, a área de comunicação. Mas a especificidade é essa. Se pode ter formação nessas quatro áreas, dupla titulação. Dois anos de básico, dois anos de especialidade. 80 vagas anuais. 22,9% dos professores apenas são doutores. com projetos de pesquisa. Esse é um dado muito interessante, que é interessante a gente comparar com o caso brasileiro. Isso no caso da Ponteu Pabra. No caso da Colúmbia, eu passei, mas esse dado estava ali, e quem prestou atenção deve ter percebido, é ainda menor. É 15,9%. A maior parte dos professores de Colúmbia são antigos jornalistas. Não tem formação acadêmica. Embora hoje Colúmbia também tenha um programa de... Com exceção da ONTIS, todos esses cursos hoje têm programas de doutorado. Inclusive Colúmbia tem. E os poucos professores doutores que têm lá, mais estão vinculados ao programa de doutorado e menos ao mestrado profissional, que é conduzido, na sua grande maioria, por ex-egressos do próprio curso e que são jornalistas antigos e também têm mestrado. Caso da UFSC. A UFSC, vocês vejam que tem um período de vida diferenciado. O primeiro é o de Colúmbia, depois vem o da UFSC, que são períodos históricos diferentes. Por exemplo, a Colúmbia lá no começo do século, a UFSC é no período que começa todo esse movimento das novas tecnologias, a eclosão desses novos meios dispositivos e a Colúmbia, como a gente viu, já é nos 90, já é com esse movimento se espraiando. Então, a UFSC é de 79, até 1996, era uma habilitação, o departamento era de comunicação e era uma habilitação de comunicação. Em 96, o currículo mudou, o departamento ainda era de comunicação. O departamento de jornalismo, a UFSC tem um caso interessante, é uma história que vai ser melhor contada. A UFSC começou como um curso que formava comunicadores polivalentes. Pouca gente sabe dessa história. O pessoal se notabilizou como um jornalismo, mas foi um dos cursos que formavam no Brasil comunicadores polivalentes. Na época lá, do NeoHerd e tal. Mas, a partir de 96, o currículo é basicamente voltado ao jornalismo. A gente vai ver a quantidade de disciplinas que tem. Mas, o departamento de jornalismo só se configurou a partir de 2001. Mas, em 96, o currículo já era um currículo mais voltado para o jornalismo. Sim, claro. As duas coisas ocorreram ao mesmo tempo. Porque antes não teria sentido. Não teria por que ter um curso de jornalismo e manter o departamento. Isso aí é uma habilitação. Então, oficialmente, a partir de 2001. A carga horária, o curso de jornalismo da UFSC...